É isso aí, esse aqui é o BGS Day e claro, chegou um dos momentos que eu estava particularmente muito ansioso Vocês já podem ver aqui essas belezinhas da Logitech aqui na nossa bancada Tô até suando frio aqui, cara, esses aqui são os volantes, cara Da Logitech, o G923 é um lançamento, um super lançamento que a gente tá recebendo aqui no BGS Day Muito especial, vocês estão vendo aí na câmera, muito bacana, coisa linda de ver Cara, a gente vai jogar daqui a pouquinho e pra falar disso, falar dessa tecnologia da Logitech Eu trouxe dois caras especialistas aqui pra vocês Um deles é o Stereo Online, que é um dos streamers mais influentes em jogos de corrida E também tem o Nox, que é o youtuber e criador aí do GT Concept, um dos maiores portais de simuladores automobilísticos da América Latina Sejam muito bem-vindos aqui ao BGS Day, é um prazer receber vocês e claro, vocês vão ensinar a gente aqui, hein, tudo bem? Tudo certo, aí tá tudo legal Tudo bem, Stereo, fala pra gente aí como é que você tá, como é que tá a vida, tudo tranquilo, é bom receber você por aqui Tranquilo, tranquilo, aqui tá tudo de boa, sossegadão e agradeço o convite de vocês por chamar aí, né, mano? Show de bola Fala, Nox, como é que você tá? Você que vai ensinar a gente aqui tudo, né? Fala, galera, beleza? Não, é ao contrário, velho, eu tô aqui, eu tô até, você vê, eu sou o último da largada Vocês vão ter que me ensinar como é que faz pra mexer aqui, eu nunca mexi nisso daqui, gente Obrigado pelo convite Você que tá com o volante, né, mano? Você tá com o volante novo É, você viu? Ó, 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 moleque É uma honra receber vocês aqui Claro, é uma honra receber vocês aqui no BGS Day, muito obrigado, a gente fica feliz mesmo de participar com vocês aqui Cara, e tem muita coisa legal pra gente falar dessas belezas que estão aqui, a gente vai testar, a gente vai jogar Falar das diferenças e tudo mais, então fiquem ligados aqui com a gente, porque tá legal demais, tá bom? A gente sabe que a Logitech tava quase seis anos sem lançar aí uma, fazer um novo lançamento nessa categoria E deixou o público muito hypado, né? Todo mundo espera muito da Logitech em diversos aspectos E o G923, quais foram as mudanças, eu vou até começar essa pro Nox, né? Quais foram as mudanças, né? Pras outras edições, pras outros lançamentos em relação a esse aqui, o G923 Cara, assim, o que mais, assim, impressionou foi o True Force, né? A nova tecnologia da Logitech, pra você sentir a pista, sentir o motor do carro, as derrapagens e tudo, os pneus, né? Tivemos a adição agora da mola do freio, que ela ficou mais fácil de pilotar, ela ficou mais mole, né? Então isso também foi outra mudança legal As cores dos volantes, que agora são tudo preto, preto brilhante Antes a gente tinha as borboletas na cor de alumínio, agora elas são todas pretas, né? Outra coisa, assim, que mudou bastante foi que na linha do Xbox, agora ele é idêntico da linha do Playstation Então tem mais botões pra quem joga no Xbox, como a gente também tem mais recursos ainda Então isso é uma das coisas... e é lógico, aí você fala também, mais técnico, assim, de tecnologia De novos circuitos, novos chips, que com isso, o volante consegue entender melhor o jogo Quando eu falo entender melhor o jogo, se a gente for falar, assim, é que os jogos de corrida Eles passam telemetria pros acessórios, né? E essas telemetrias, o volante, ele consegue pegar mais informações Então ele fica bem melhor de você, você tem mais sensação de pilotagem, né? E você tem mais técnica, né? Ah, entendi. Não, você falou da questão do True Force, que é a nossa nova tecnologia Cara, me explica melhor isso, né? O que isso faz de fato pro jogador, né? Porque ele tá jogando aqui, às vezes ele tá se divertindo e tal Mas talvez ele já não entenda o que de fato isso faz Qual é a mudança principal, Estério? Você vê, que você percebe nesse sentido O True Force, ele te dá mais dados da pista em baixa Então são as zebras, são o desnível da pista Então tudo isso, ele faz com que você consiga identificar muito melhor Aprimorando muito mais a sua pilotagem É aquela questão da imersão mesmo, né? De vibrar, de... Sim Do motor, você sentir o motor do carro Acho que isso faz muita diferença, né? Pode ser que quem tá jogando aqui, você começa a mexer no volante Antes mesmo de começar o jogo Ali no aquecimento, você já tá sentindo o volante tremer O motor parece que tá em aquecimento o tempo inteiro, né? Parece que fica tudo ligado ao mesmo tempo Acho que isso dá essa diferença interessante É uma tecnologia recente, né, cara? Também E isso funciona em todos os consoles, Onox? Como é que funciona isso? A gente tem em todos os jogos? Porque a gente tem aqui a versão pra Playstation Tem a versão aqui pra Xbox Tá aqui na bancada que vocês estão olhando E os dois são compatíveis com o PC E como é que funciona isso dentro dos jogos? É uma tecnologia nova? Ela é uma tecnologia muito nova Então assim, com certeza os jogos mais novos Porque assim, a Logitech, quando ela vai lançar um produto novo desse sentido Ela já manda, lógico, o software Como funciona pra cada produtora de game E essas produtoras pegam essa nova tecnologia E vão encaixando naturalmente nos jogos Então os jogos mais novos já aparecem lá Por exemplo, o Asset Corsa Competizione Que é um jogo novo Já aparece lá A tecnologia True Force O Grid é outro que aparece lá A tecnologia True Force Então aos poucos os jogos vão pegando essa tecnologia Alguns jogos, por exemplo, como o Gran Turismo Ele não apareceu dentro do jogo já o True Force Mas o volante já está funcionando Então significa que a Polifone Digital Que faz o jogo Ela já colocou a tecnologia no jogo E depois em breve, em pequenas atualizações Eles vão colocando Jogos muito mais antigos Aí depende de cada produtora De querer já colocar essa tecnologia Ou ela vai lançar um jogo novo E já coloca no jogo novo, né? Ah, legal, legal E como eu falei, repetindo aqui Tem a versão para Playstation Que é esse aqui que a gente está instalado aqui A gente vai testar aqui junto com vocês No Gran Turismo Tem a versão para Xbox Também Cada um com o seu console respectivo E os dois Isso é importante deixar claro Que são compatíveis com o PC Então se você Ah, eu quero jogar no PC Tanto quanto um quanto o outro Vai funcionar no PC Então fica tranquilo quanto a isso E a gente vai trazendo esses detalhes para vocês aqui Existe alguma diferença de botões Levando em consideração o modelo anterior Para o G20 tem novidades em termos de botões Quantidade de botões Funcionalidade O que acontece em relação a isso? Então, do Xbox O G920 Ele tinha menos botões E na parte do Playstation Ele tinha bem mais botões Agora o que eles fizeram? Como jogo de corrida Quanto mais botão melhor No PC você ainda coloca o teclado Tudo No videogame Nos consoles Você não tem essa possibilidade Então o que você faz? Quanto mais botões tiver no volante Melhor No Xbox agora Ele ficou com um total de 19 botões O do Playstation 21 Mas assim É porque o Playstation tem dois botões Que não se usa no Xbox Então não teria necessidade Então só isso muda Agora E outro fator muito legal É que no Xbox agora A imersão Eu nunca tinha visto isso no console O Xbox Ele é um console Que o pessoal jogava mais de controle E agora com esse volante Isso na minha opinião Vai mudar drasticamente Eu fiz vários testes no Xbox E cara Ficou assim O tempo de resposta Até falando pra vocês Assim Até o estéreo Que gosta do Forza Cara Estéreo O negócio ficou assim Brutal Cara Parece que você está jogando Num computador De tão real que ficou Legal Eu preciso testar Estou querendo que o meu chegue logo O meu não chega E eu Estou aqui olhando pra vocês Eu fico Nossa Por que o meu não está aqui Mas Eu estou doido pra experimentar Mano É agora A gente está É um privilégio aqui No Nox A gente está aqui Privilegiado Testando Já usando aqui Daqui a pouco a gente vai mostrar E o estéreo vai comentar Estéreo O pessoal fica muito ansioso também Por questão das novas gerações Novas gerações de consoles Ele é totalmente compatível Com o Playstation 5 Com o Xbox Series X Como é que está Essa questão Sim, sim Esse volante Ele vai ser compatível Com o Playstation 5 E a série X Do Xbox O novo aí E diz que está Mostra os consoles também Mano Vai ser Da hora E vai ser legal Você pega uma tecnologia dessa A gente imagina Que os próximos jogos de corrida Principalmente que vão chegar Já vão vir com toda essa tecnologia Com toda essa participação Né Nox Isso já vai ser Já um diferencial É uma forma Que a Logitech mostra De sair na frente Antes mesmo Da nova geração Com certeza Isso eu achei Que foi uma sacada legal Para caramba Porque você vê Eles estão vindo Com novas tecnologias Os consoles já vão ser lançados Se Deus quiser O final do ano E como o Sterinho falou Cara Os consoles novos Vão ser brutais Até a parte gráfica deles E aí Você já tem Uma tecnologia de volante Dessa Junto com os jogos Cara A imersão vai ser Porque os novos jogos Agora eles vão passar Mais telemetria ainda E aí Isso que é legal Aí a Logitech Já sai na frente Porque ela vai conseguir Captar Os volantes Vão conseguir captar Mais informação Para colocar na pista Isso que é legal Não Isso é muito legal E assim A galera fica na dúvida Poxa Vocês estão jogando aí Estéria Onde a galera consegue Comprar isso Não Quero comprar Quero mostrar Quero ter Quero dar de presente Quero ter um desse em casa Isso é fácil de instalar Onde eu consigo comprar? Já tem na Logitech Store Logitechstore.com.br Eu acho que é Que é isso É isso É isso Acho que é né Logitechstore.com.br E acho que nos principais Marketplaces aí Amazon Kabum Entre outros Pois é cara E a gente olha só E tem desconto né cara Tem desconto Falando nisso Todos os periféricos aí Da linha Logitech Estão com desconto Logitech G 20% de desconto Com o cupom BGSDAY Olha só Desconto exclusivo Aqui pro BGSDAY É só você apontar A câmera do seu celular Pro QR Code Que vai aparecer na tela Vai jogar você direto E aproveitar essa oportunidade Única Que a Logitech Tá dando de desconto 20% de desconto BGSDAY É só usar o código Pô vamos gastar É bom Vamos aproveitar A oportunidade é essa cara É só apontar a câmera do celular E tem o link na descrição também Fica à vontade E eu acho que é a hora né Eu acho que é a hora Da gente testar E jogar junto aqui Eu não sou um piloto Mas Eu acredito Que eu vou tentar Eu vou tentar terminar a corrida Será que eu consigo? Vamos lá A gente vai testar aqui Mostrar o Truforce Mostrar toda a dinâmica Pra vocês aqui A gente vai colocar na tela já Vamos nessa gente Vamos nessa? Bora Eu confesso Eu tô realmente Eu tô realmente aqui Não sei se eu tô emocionalmente Preparado pra isso não Mas Vamos lá Eu tô com o freio aqui E acho que a gente já consegue colocar Ó Nem começou Já começou O que é isso? Já tá passando Já tá podemos ir já? Pô vamos lá então Já Coloca na tela Meu Deus Bora Já foi na minha frente aqui Ó E já tá tremendo tudo aqui A parada Cara Não me deixa pra trás não Eu espero Cara que eu quase Eu tô aprendendo Eu tô aprendendo Tô testando aqui Cara É muito divertido Muito divertido Você sente a pista De uma forma Que eu nunca imaginei Cara Meu Deus Eu tenho até medo De acelerar pra não bater Foi um pouco nervoso Gente Desculpa Ô Fica tranquilo Fica tranquilo Primeira vez Você sempre Um desastre A primeira vez É sempre um desastre Da maneira que eu tô longe Mas longe demais Eu quase paro Pra fazer curva Sabia? Ó Mas é assim Tem que entrar lento mesmo Não Tem as curvas aqui Que são complexas Aqui é interlável Tô correndo interlável É legal que a gente Tá na nossa casa Isso que é legal Já mostrar Já em casa Cara É muito bom É muito gostoso jogar Sério E eu não falaria isso aqui Se não fosse mesmo Porque Não faz sentido A gente ficar Com esse tipo de De comentário Mas cara É muito Muito legal Muito legal Ontem eu fiquei treinando Bastante Essa semana eu passei Jogando um pouquinho Pra conhecer mais E pegar os macetes Do volante Tudo bem que eu tava Jogando com todas As assistências possíveis Tava jogando ali Pra criança de 5 anos Agora eu tô quase Pra apropriar Pior que é verdade Vou pegar um atalho Aqui vai dar não Vai dar pra fazer Essa aqui não Essa aqui eu vou ter Que pegar um atalho Desculpa Caraca Parece que eu tô Lá onde eu moro Vai das moças Lá que é Chão de terra batida O carro lá Eu ia sentir tudo Eita Meu Deus Vocês tem como me esperar? Tem Vocês daqui a pouco Tão me dando volta Tranquilo A gente consegue mostrar A câmera deles A gente não consegue 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 Mostra o notch Eu consigo Segurar o carro Ele vai escorregando E eu consigo Corrigir o carro O carro tá escorregando E eu tô conseguindo Corrigir A gente tá na câmera Do notch Mostrando pra vocês Como é que é um profissional Jogando Profissional? Ué A gente tava me mostrando Jogando aqui E não tava funcionando A gente vai mostrar o notch Agora que ele fica melhor Um pouco mais agradável Olha lá A cor Cara E é legal Que você vai sentindo Todos os espaços Da pista Você sente O asfalto Você sente ali As ondulações Você sente ali A parte mais arenosa Vamos dizer assim E grama Você Cara Isso é muito interessante É Por exemplo Eu até Eu fiz um vídeo Esses dias Comentando sobre isso Que assim O que me deixou Mais impressionado É que outros volantes Quando você tá fazendo A curva Ele fica meio Que numa zona morta Assim Vamos dizer Né Sim Esse daqui Você sente o pneu Arrastando Na pista Tá vendo Eu consigo Corrigir o carro Arrastando Corrigindo E Não perde o controle Do carro Tá vendo Aí o volante Tá 100% ligado O feedback dele Funcionando Junto com o true force Você agora Agora fica O volante E você segura tudo Nossa Incrível Incrível Tá vendo Eu faço pro carro derrapar E ele não derrapa Caramba O meu tava derrapando Né Porque É que eu não sei Mas o seu Mas o seu Tá legal Sensibilidade No acelerador É a pecinha Atrás do volante A gente tinha que ter combinado A gente tinha que ter combinado Deu fingir e você dirigir Entendeu? Hein Nox A gente deu mole A gente tinha que ter combinado Deu fingir aqui E você dirigir pra mim Opa A gente deu esse mole A gente deu esse mole A gente deu esse mole É velho Mas na próxima A gente vai fazer esse esquema aí Tipo controle Aí eu troco o carro Tipo o irmão mais novo Que você tira da tomada E deixa ele lá jogando Comigo é difícil Eu por exemplo Tá vendo Eu tô com um carro rápido Mas dá pra colocar uns carros aqui Muito Mas muito rápido Se vocês quiserem Eu troco aqui pra mostrar A gente colocar um carro Muito rápido mesmo E é normal De controlar ele É normal Muito legal Eu gosto muito dessa câmera Apesar da questão do simulador A questão da imersão Eu gosto também dessa câmera É, tá vendo Dá pra mudar aqui Dá pra câmera de fora Muito legal É, isso daqui É Tá vendo É super fácil Assim, né É bem mais fácil De você controlar o carro Isso daqui Pra quem tá começando Também É excepcional Porque a pessoa vai sentir Quando o carro vai sair Tudo, né Isso e a pessoa pega Rapidinho É pessoal Dá uma chegada aqui Participação No hashtag BGSDI 20% de desconto Com BGSDI Código no site Da Logitech É só apontar a câmera Do seu celular Pro QR Code Que vai aparecer na tela Vocês podem garantir Esse desconto especial Que a Logitech Que a Logitech já tá mandando Pra gente aqui Beleza Corridão, hein Cara Legal demais, hein Nox É, tá vendo Tipo, cara É sensacional Isso eu tô sendo sincero Mesmo Eu tô sentindo O volante O volante aqui É, me passando As informações certinhas Do que tá acontecendo Com o carro Então, tá vendo Por exemplo Eu arrasto os pneus E não tem como você errar Caramba Não, excepcional E com esse desconto também Que a Logitech tá dando Nos periféricos E tudo mais Tudo no site Acho que a galera Vai se interessar Com certeza E pra quem tá começando Como você falou É uma excelente oportunidade Hum, sim Isso é E cara O legal é assim Você vê Eu tô andando em Interlagos Aí eu consigo sentir As trepidações da pista É isso, é isso Dá pra perceber Não Quem tá com o controle Na mão aqui Com o volante na mão É legal demais É isso aí Muito obrigado Pela participação de vocês Foi muito legal Uma verdadeira aula Estério Foi bom ter você aqui, cara Muito obrigado a vocês Valeu pelo convite Tamo junto sempre, mano Nox Uma verdadeira aula, hein, cara Legal demais Obrigado, galera Obrigado ao pessoal Da Logitech Grande abraço a vocês Obrigado ao pessoal Da BGS Logitech Tamo junto, Logitech Tamo junto, BGS Valeu É isso aí Valeu a participação Agradecimento especial Logitech G Como eu falei Só apontar a câmera Do seu celular Pro QR Code Que tá na tela Usar o cupom BGSDAY Tem descontos em mouse Mousepad Teclado E headset Aproveita essa oportunidade 20% De desconto Essa é a Logitech No BGSDAY No BGSDAY Opposizione Se inscreva que se inscreva Obrigado.